E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Mac, uma manutenção de ferramentas elétricas. Pessoal, hoje vou estar fazendo a troca de um induzido no martelete Bosch e eu queria deixar uma dica aqui para você com relação a montagem do induzido. A gente sabe que esse martelete Bosch, se você vacilar ali, você acaba travando o induzido, o funcionamento da máquina fica comprometido, não vai ser a mesma coisa. Esse martelete ele quebrou o rolamento, ele quebrou o rolamento, o induzido ficou rapando na bobina, acabou dando carcasseamento e o induzido entrou em curto. Esse é que a ponta do induzido está boa ainda, foi pouco usado, foi mais por causa do rolamento mesmo que estourou. Comprei aqui um rolamento e eu vou substituir, pegar esse rolamento aqui antigo, ele vem com a chapinha e veio o outro rolamento. Estava aqui montando e resolvi gravar um vídeo porque, para retirar, aqui a gente saca fácil, a gente consegue sacar. Agora para colocar ele aqui, tem uma dica aí, tem uma dica. Você vai colocar a chapinha, vai colocar essa chapinha, o rolamento é sempre com essa parte, essa parte da arruela para cima, né? A parte da arruela para cima. E qual é a dica, pessoal? É sempre você pegar um induzido, um outro induzido, para você ver até aonde vai o rolamento. Aqui, ó. Está vendo? Você vai descer ele, porque senão você pode deixar ele muito para frente ou descer ele demais, apertando essa chapinha aqui, ó. Está vendo aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um caninho aqui, ó, para botar aqui, para bater ele para baixo e sempre medindo, ó. Aqui, ó. É assim que eu faço aqui, certo? Vou pegar um caninho aqui. Peguei aqui, pessoal. Ele dá certo no eixo, não pode bater na lateral, né, do rolamento. Agora você vai bater ele. Vou pegar um martelinho aqui, ó. Vamos posicionar a chapinha. E à medida que ele for descendo aqui, ó, o que vai ser feito? Ó. Está vendo aqui? Desceu demais, ó. Ele desceu demais. Olhando pelo outro que já está, está vendo? Ó. Ele tem que subir mais aqui o induzido. Eu vou puxar mais ele ali na prensa. Olha a diferença, ó. É. Acabei batendo demais. Era para ter olhado antes. Essas dicas, pessoal, é muito importante. Essa dica é muito importante. Que se essa ponta, ela entra demais, ela vai pegar na carcaça da máquina lá, ó. Na outra parte. E vai dar problema. Então, vou puxar ele mais um pouco. Esse rolamento um pouco mais para frente aqui, ó. Está vendo? Que é importante ter um. Se até aqui já te acrescentou em algo, deixa o like para nós. Deixa o joinha. Muito importante aí. O seu joinha. Isso aí nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no canal. E também, pessoal, ajuda a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. Então, se já está te ajudando em algo, já vai deixando um like aqui para nós. Vou só puxar ele mais para frente aqui. Um sacador de rolamento. Puxar ele novamente, pessoal. O sacador de rolamento, ó. Né? Agora, igual ao contrário. Agora, ir batendo ele aqui, ó. Até chegar na posição. Vamos ver aqui agora. Ó. Certinho aí, pessoal. Ótimo. Ainda pede para descer mais um pouco. Pouca coisa ainda. Deixa eu ver aqui. Está ótimo aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. Então, agora eu vou estar só colocando o outro rolamento aqui. Para mim estar fazendo ali a troca do induzido lá. Essa é a dica aqui que eu queria deixar para vocês. Essa é a dica muito importante. Toda vez que for fazer isso aí, pessoal. Mede. Então, é isso aí, ó. Beleza? Deixa o like aí para nós. Deixa o joinha. Essas dicas aí é difícil de você encontrar. Nem todo mundo faça. Isso aí. Forte abraço aí. E até o próximo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.